Uma mulher de 54 anos morreu em um acidente na BR-262, próximo a Martins Soares. Maria Aparecida de Oliveira Veríssimo era uma das quatro passageiras que estavam no carro com placa de rio Casca. É esse que aparece aí, né? É. Seguia de Iuna, que era o estado capixaba, vinha pra Manhã Sul, aqui em Minas Gerais, né? O motorista, ele fugiu do local. Os outros passageiros foram encaminhados ao Hospital César Leite. Em outro acidente, os policiais retornavam sentido ao Distrito de Realeza e se depararam com esse acidente na BR-262. Quer dizer, foram atender uma ocorrência e quando voltavam, encontraram outro acidente. É. O policial rodoviário federal Edson Rhodes, ele tem detalhes, vai contar pra gente aqui no BG. Põe ele pra falar aí, David. Vamos informar de um acidente próximo ao quilômetro 8, por volta de 5 e meia da manhã, onde, segundo as informações prévias que foram passadas, havia uma vítima fatal no local e três vítimas de lesões graves. De imediato, a gente se deslocou pro local e lá nos deparamos com uma situação bem diferenciada, onde o corpo foi projetado pro meio do mato, juntamente com o veículo, a pessoa certamente estava sem uso do cinto. Eles estavam vindo de um evento da madrugada que eles estavam participando. E durante o atendimento, fizemos os levantamentos, acionamos perícia. E quando nos deslocávamos de retorno pra nossa unidade operacional em realeza, na altura do quilômetro 26 pra 27, mais ou menos, nos deparamos com um acidente que aconteceu na nossa frente. No momento em que nós passávamos, um veículo saía de uma via vicinal e foi colidido transversalmente por um veículo que transitava pela rodovia 262, sentido Vitória. Por conta desse acidente, uma vítima de lesões graves. E aí o Jailto tava em cima do lance lá, né? Um beijão no coração dele, Jailto do portal Caparaó, o grande parceiro nosso. E aí Obrigado.